Como tem empenagem, não é? De som, de troma, com a minha mãe na mesa. Combinações de gilas de vir à broma Misturas com o teu perrezo e broma do teu sexo Isso é bom ou mal, eu sou suspeito para combinar o tanto estrito E ainda procurou o que faz-me ocupado e fichado E de mal vocabulário, embora do meu horário não rito com honorário Fez ração e páreo na área do inventário Vente que a música faça, trabalha comunitário, isso é impedível É como o teste de escolha múltiplo, assim ou não? Como se uma das respostas não são únicas Eu acho que sempre é tão indeciso e vim de boi Não vim para conseguir, vim para morrer o que se cois Original, palavra fatal, então expia-te ou limita-te Isso não me limitares a alguém que imita-te Amagurece o feeling, mas não com o amor de corações Todos são impressões e plantes são de corações Tão tantas escadas que só mexe as novidades São prontos, mas só alguns estão prontos para novinar-te Tão prioridades, estou em primeira em qualquer início A ganhar-me o anantar-me dos céus que dão o ofício Siga o sonho, sente-te a passar e que lugar O conteúdo da emoção que nos faz voar Também podes embarcar desta forma para o pé Também podes enlustrar mas que uma sensação Não tenho o meio mas nesse meio não há pintura Dão uma forma que óbvio de um lado Vem expressar um contigo Porquê? Só se oculta como somos velhos Que até lá este ganha Palsor à fainha para conselhos Educar o corpo Ao caminhar alma se alimenta Jogar aos 60 Mas conhecer o homem que sempre apenas senta Esta população diária será que funciona? Será que devo mudar de idioma? Antimatoma dos sentimentos de repensão Algo que eu não falo mas por tal vai-me evitar um diálogo Enquanto são ligações, motivos para um intervalo Eu quero mal, mas alguns fazem-me abandoná-los Vou ali num instante para um sender numa estante Fazer o pouco, bastante, faço por mim porque eu Sigo quando eu for grande traçando o que é culpante E se eu não venho assim tanto, falo por mim então Para que ficamos pousando dos olhos de lá o fumo E para que nele só muda a cor do mundo Tens as bases, pois quais faço o que eu pergunto É melhor não desir o nada do que te desir o tudo É isto que escolhe os móveis que pôs na tua sala És uma história ou então vingas para contá-la E se eu for desencontar sou público e não percebo Há opiniões ou mais então vejo que eu sou o que é Eu sigo sempre e não tentá-lo 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.